P1 Chamando Terranos para Reconhecimento de Origens Atenção para chamadas em Portal Vórtex Semente das Estrelas Estelares se mostram para afirmações Unificações em órbitas continuam, à medida que reconhecimento superior acontece Patrimônio Terrano garantido Estelares acessíveis a Terranos acessíveis Armadilhas midi em desmantelamento, protocolo superior permanece Guardiões ampliam o zono de capturas protocoladas Mergórios manifestado, elevação por apoio, 59%, não regressivo Atenção Etnia Solares, projetor de iniciação apontado para o movimento Amunahá-Ramihá Sustentação iniciada, 64%, não regressivo Primeiros estágios de intensas liberações de buffers iniciada Intensiva em zonas específicas, 61%, não regressivo Reverberação Terrano através de cantos celestes, 72%, não regressivo Atenção Terranos, projetores de emissões sendo confeccionados Preparar para suporte e ancoragens em multiplanos Temporariamente, fim da transmissão Player de Zoom intensificando o oitavo projetor Provenção Terranos, projetores de emissão Indoestimante, 500%, não regressivo Música E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri